E ai rapaziada E ai rapaziada E ai galera Já vou testando como pegar a rubi das sombras Eu já peguei E eu jogo no PS4 O bundle ta disponível Para PC graficamente Para que jogar no PC Passe pegar de graça na loja Eu peguei no PC para meu irmão Mas para mim eu fiz uma forma diferente Que eu quero mostrar para vocês Eu peguei pelo celular Foi só clicar no link Que eu vou estar deixando aqui na descrição É você vai Logar sua conta na Epic E eu vou explicar mais a frente É bem fácil de fazer Não é preciso ter um celular que roda o Fortnite É só entrar no navegador Normalmente e Bora para o vídeo Bom eu estou aqui no celular E eu vou clicar nesse link Vou deixar na descrição Entrei pelo Chrome E ai Eu esperei um pouco E ai tava conectando e tal E ai eu cheguei nessa parte Onde eu cliquei em Aderir ou por x Como tá aí embaixo em inglês E vem essa notificação Você já possui esse bundle Por que? Porque na hora que eu fui gravar Eu já tinha feito antes Eu já tinha feito antes Eu não posso conseguir o bundle duas vezes Então por isso que aparece essa notificação vermelha Mas para você vai aparecer mais ou menos assim Vocês vão clicar no link E eles vão redirecionar Para essa página aqui Do site oficial da app Vocês vão ter que Logar com a sua senha E o seu e-mail ai Não se preocupe que é o site oficial Não é um site hackeado Qualquer coisa do tipo É mesmo o site oficial da app games Que tá disponibilizando para outras plataformas Assim dizendo E ai autentificação dos fatores e tal Você vai pro seu celular Veio o código Eu não sei se você aderiu a autentificação dos fatores Mas eu aderi Então veio essa notificação ai Para meter o código Então depois Depois de você estar logado na sua conta da app games Você vai se redirecionar para aquela página Que eu mostrei antes E depois para essa página aqui Onde vai essa notificação da app games A dizer thank you em inglês obrigado E ai a tela fica branca E é sinal que você já conseguiu E ai é só você entrar no jogo E ver se deu certo Eu vou entrar no jogo agora Aqui estou no jogo Abri o jogo agora E até aqui consegui o bundle Agora eu só tenho que fazer as missões Para pegar a picareta, a mochila e a skin As missões são bem simples Se você quiser ela é só pausar o vídeo São bem fáceis de fazer Alguma dúvida é só comentar em baixo Que eu faço um vídeo Explicando as missões Acho que não será preciso Mas é isso Bom esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Em vocês Guarda minha tela Se não for inscrito Deixa seu like V Fala